Lançamentos de PS3 a partir de R$60,00 e de PS4 R$80,00 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, estamos de volta com o nosso Farm Expert 2016 Vou dar algumas explicações que os amigos estão deixando nos comentários que estão meio confuso Então bora nessa aí né Antes de começar a gameplay já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal E deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais Meu muito obrigado, valeu? Não esqueça de favoritar o vídeo também hein Bom, é o seguinte, a galera estava com dúvidas sobre esse feno O que, aonde estoca o feno na fazenda Então eu vou estar explicando e eu vou ver o que eu vou fazer aqui Que tem um pomar que a gente fez no vídeo passado Quem não assistiu, assista, bem bacana A gente colhendo a cereja, vendendo a cereja lá E a gente está com um terreno do lado ali vazio Eu já sei o que eu vou fazer Quer ver? É isso mesmo, vamos entrar aqui então O Tlegemildo não vai trabalhar hoje Já vou avisando que eu dei férias pro Tlegemildo né Pra filiarada dele também Então hoje é somente eu aqui hein Quem sabe o Tlegemildo voltando de férias aí A gente coloca ele pra trabalhar hein Bom, deixa eu vir aqui ó É isso mesmo A gente vai arar essa terra aqui tá E pra mim dá uma explicação bacana aí E vou estar mostrando pra vocês Conforme eu falei eu quero mostrar parte por parte tá Então essa aqui é a plantação nossa aí de cereja ó É a gente colheu, as árvores tá tudo sem frutos Então agora eu tenho que fazer a adubação dela aí Cultivar ela aí pra ela não morrer né E com o tempo ela vai dando frutos pra mim de novo Eu não preciso plantar de novo Conforme eu falei na gameplay passada, beleza? Então a gente vai descer aqui Vamos Vamos arar aqui E aqui galera Eu vou plantar trigo novamente Pra gente fazer os fardos de feno Pra vocês verem a animação Como que é, tudo certinho Enquanto isso Até eu soltar a animação Eu vou explicar o que que acontece com o feno, beleza? Então vamos entrar aqui então Tá aí O bichão já ergueu Eu quero que ele abaixe E vamos nessa aí Deixa eu dar um Opa, aqui tá na câmera máxima Então vamos arar aqui rapidão Enquanto isso eu vou dando uma explicação aí É o seguinte A galera tava deixando aí nos comentários aí Jean, eu não sei o que que eu faço com os fenos Eu acho que a galera tá na parte do tutorial né Quem assistiu viu que no tutorial ficam umas Bolas de feno né Tem como fazer o feno quadrado E eles tão querendo saber Aonde estoca o feno Aqui na 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 fazenda Galera É Eu tava vendo aí Só pra mim responder pra vocês Né Deixa eu ver se Aonde que gira aqui Rodar Mas se eu rodar aqui Vai demorar muito É Não Até que não demorou É Eu tava vendo aqui Pra mim poder responder pra vocês Não tem nenhum lugar aqui Pra estocar Os fenos Tá galera Então O feno é feito E É vendido Lá na loja onde que a gente vendeu as cerejas O dia que eu fui Na gameplay passada A hora que eu fui vender a cereja Tava escrito lá né Vendas de fardos De fenos E frutos Tá Então se você prestar atenção Lá na gameplay passada Vai tá mostrando a loja certinho Então O feno Não é Pra dar pros animais Beleza Deixa eu erguer esse negócio aqui E o jão vai bater na árvore Ali de cereja Ele vai derrubar a árvore de cereja Então O feno não é Não é É aqui mesmo Não precisou nem virar Deixa eu ver Ah precisa Então não tem como estocar Então Tá respondido os amigos Que tava com dúvida né Não tem como estocar É só vender mesmo Então Eu acho que não vale a pena Sei lá Depende de vocês né Porque vai ter que fazer Porque Você vai Plantar trigo Pra guardar no seu silo né Pra tratar dos animais Ou as animais também É tratado com trigo Que eu tava lendo ali Senão a galera vai tá pensando Que eu tô falando bobeira E não é Cada jogo tem a sua especificação Tá Então eu não sei se vale a pena Eu pra mim Colocar de maquinário aí É Eu esqueci de mostrar pra vocês Mas eu vou tá mostrando Conforme é o título aí do vídeo né É Eu joguei Cara O jogo é viciante Demais Eu joguei sem parar Pra juntar dinheiro Pra comprar o maquinário aí Consegui trocar E Agora Tudo isso Pra me apresentar pra vocês Não tem como apresentar o jogo Pra vocês Sem ter Os maquinários corretos né Eu não ia tá trazendo o vídeo Repetido pra vocês aí Beleza Então é isso aí O feno aí Pra galera tá respondido Então o que que a gente vai fazer aqui É Eu vou dar animação no vídeo Eu vou tá arando Vou tá cultivando Vou tá semeando E depois eu vou tá fazendo Os fardos de Os fardos aí né Que é da sobra de trigo Pra mostrar pra vocês A animação bem bacana Que é E depois Vou tá também colocando No trailer Pra vender Beleza Tudo isso Nesse vídeo Então Aguenta as pontas aí Eu volto já já Segura a animação aí Valeu Tchau 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 Bom Tamo de volta aí Terminamos de arar Essa terrinha aqui né mano Vamos lá agora Pra nossa fazenda Rapidão Vamos erguer aqui Vamos pegar lá O cultivo né E depois Semear Então vamos aqui Por aqui Mais rápido Agora ó Esse é o tratorzinho Que carrega os trailers Esse é o trator Que carrega os implementos né O pequenininho Não carrega O Os implementos Só carrega trailer É Trailer de pomar né E É isso aí Grande E o pequeno E agora eu vou apresentar Pra vocês O que mais Que eu comprei lá Que eu deixei guardado lá né Que eu vou usar Dessa vez É um tratorzinho Que tem os dois garfinho Na frente Pra pegar o feno Pra colocar em cima Do trailer E a infardadeira né Pra embalar ela A animação Tá bem bacana Vocês vão estar Conferindo Então eu vou deixar Então eu vou deixar isso aqui Em qualquer lugar galera Pra não Atrapalhar a gente No decorrer da gameplay E depois eu arrumo né Vamos baixar aqui Vamos soltar Querer o cultivo O cultivo tá ali atrás meu Nossa Não acredito Que eu vou ter que pegar O tratorzinho lá Você vê ó Esse aqui não Não pega aqui galera ó Deixa eu ver se esse pega Eu acho que esse aqui não pega Ó Esse não pega Você tá vendo ó Então eu preciso O pequenininho aqui Deixa eu lá pegar O pequenininho Rapidão Apertar o M aqui Veículo Ó Tem um aqui E um aqui Que que isso aqui Tá fazendo aqui Ah tá Ele Ah esse aqui Tava lá Tá certo Tinha um lá Pera aí Tem outro ali Pera aí Veículo Ah tem um lá Pra baixo Não É esse aqui mesmo Eu deixei um lá Na loja lá Eu comprei um Pra cada trailer né Pra não ficar tirando Colocando Vamos aqui Rapidão Aqui ó Esse aqui Tira aquele pequenininho De lá ó Aquela Carrocinha Aí ó Esse encaixa Vamos tirar ele aqui Em qualquer lugar Aqui Deixar ele aqui Ó Aí Eu não sei se vai Precisar abastecer Outro ator Quer ver Dá pra tirar lá Eu acho que passa Ali né Se não passar Eu saio de ré Mais fácil Eu saio de ré Acho que não vai Passar aqui não Eu acho que ele Não vai sair Aqui hein Deixa eu ver Acho que é mais fácil Sair de ré Bem Opa Tá enroscando a árvore Já Mas só sair aqui Pra não dar Pobrema Esse aqui tem Seis marchas né Perto ó O F Ele sobe de marcha O V Diminui de marcha Ah O terreno Tá até aqui ó Foi até bom Sair de ré Ó Vamos começar Por aqui Galera Como eu vou avançar O tempo Pra crescer Isso aqui Depois Vocês vão ver Eu não adubei Lá ainda né O campo de cereja Mas vamos ver É um ano Um ano e pouco Pra dar frutos lá né Vamos ver se vai sair fruto Lá depois Pra vocês verem Como não precisa Mais plantar Tá Então aqui a gente Tá cultivando a terra aí Aqui é mais rápido Mas segura a animação aí Eu volto já Beleza Um ano e Um ano e Um ano e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto